Parabéns, Jiguinho, pelo programa aí, e tem que admitir aí que os humoristas aí que tá sobrando, que não faz sucesso, tá tudo aí no seu programa, no campeonato de piadas ruins aí. Até Gilberto Barra aí, que não existe mais nem zoológico, esse leão aí, tá no seu programa. Dei mal os motoristas, tá bom da serra. Você viu, Leão, falou de você, viu, Rã? A opinião dos ouvintes é uma opinião muito importante. Vamos lá. Alô, Mike, seu chuparola, o bêbado é bem melhor que você em tudo, seu energúmeno. Meu, que isso, olha que grosseria. Que grosseria. É o outro cachacedo. Caralho, foi humilhado, hein, cara. Pra que isso, né, vamos lá. Você mandou ouvir o cachacedinho. Um clima ruim, né. Vamos dar um óculos na madrugada, Brasil. Meu Deus, eu quero saber qual é a moto do leão. É a minha bonga, Nandas, Ruki. Todas as leões dançando, derrubando água, suor. Mas peraí, peraí. O quê? A carol tá parada e toda seca. Água, na carol, água. Agora, a discoteca do leão. É, entrou. Falhou a discoteca, né. Não entrou a discoteca, leão. Não entrou a discoteca aqui, né. E não entrou. Mike, você tá cansado? Só de boa aqui, Diguinho. Só vendo essas coisas, os pedícolas que você faz. Dança, Mike, dança. Cala a boca, leão. Eu te odeio. Eu sou Mike. A música dá vontade de tirar roupinha. Cala a boca, hein, o animal. Tira, leão, tira. Não dá, depois demora muito pra pôr. Quem que é essa, leão? Arica, Brasil. Aí, dona, ô. Que poço. Ó, agora é essa chef's music. Ô, leão. A dona Clotilde tirou a roupa aqui, pô. A dona Clotilde, pô. Ah, ok. Cara, você não vai achar uma imbecilidade dessa. Nenhuma rádio no mundo, né. Você não vai achar. Gente derrotada. Gente sem esperança, né. Ah, olha a minha mixagem, leão. O quê? Ó a mixagem. Vou pro irmão dela. Agora o Mike vai à loucura. Magic Barroque. Olha, gente, o Magic Box que traçou um locutor aí em São Paulo. Eu conheço. Eu tenho um um diguinho. Oi? Eu tenho um. Tenho o quê? Um Xbox. Olha aí, ó. A estupidez, né. Vamos dar onda, vamos dar onda. Ô, leão, leão, leão. Ah, virou com propaganda. Tem que esperar, viu. Vai, vai, vai. Tem que esperar. Olha lá. Atenção. Agora vamos ter mais um sucesso aqui na discoteca do Leão. Essa é do Planet Pop, Leão. Ó, esperanças e sonhos estão... Estão caindo, estão caindo. Vai encontrar um caminho. Viva o momento. Cada um e todos os dias. Eu não sei por quê. Não vejo a beleza. Você consegue entender, Mike? Você viu que eu tô entendendo melhor? Eu tô percebendo, querido, que arraso. É um poliglotano mesmo. Pera aí, olha aí, chega a estupidez do homem que está no microfone, numa rádio pro Brasil inteiro e manda que é um poliglotano. Mas não é que você é? Ah, não, velho, sinceramente, olha. Eu tô... Eu tô de... Faz o que com ele, Yonho? Que duro, dá ver pra ele. Dá ver? Não é isso, cara? Ah, não, Pedro. Sinceramente, né, meu? Sinceramente. Poliglotano. É, pessoa que fala mais línguas. Tá bom, vamos deixar quieto, eu não vou. É poliglotano, hein? É poliglotano, hein? Ó, o Cirilo tá indo longe demais. Eu avisei você que não ia dar certo. Não, cara, tá dando certo. Ó, eu avisei. Olha, a última chance, hein, Cirilo. Ah, agora eu entendi. Entendeu, né? Demorou. Bacaninha, né? Bacaninha. Eu não entendo por que o Cirilo fala só quis dizer. Por que ele fala isso? Porque era o bordão dele no carrossel. Sempre que ele falava alguma coisa, daí... Mas, Cirilo, não é isso, é... Ah, eu só quis dizer... Ah, eu só quis dizer... Era isso. Não é isso? Qual o nome da música, Leão? Ah, eu vou zoar com você, Brasil. O que é isso? O Leão vai zoar com você. Oi, Linho. Oi. Toca a loca aí? Não. Bom, eu falei assim, querendo voar com você. Ah, tá. Querendo voar com você. É o nome da música. Ah, o nome da música. É verdade, né? Essa vai pra todos os Leões que estão ouvindo agora. Mora em muita bocinha, Brasil. Girando. Mais uma, hein? Mais uma. Mais uma. Mora em homenagem internacional. Você já desligou o microfone desse aí, né, Leão? Oi? Esse aí você desligou o microfone, né? Ah, fazer o quê, né? Infelizmente. Aviste! Oi. O que você está mostrando? Eu peguei o microfone desse DJ. Sim, felizmente. Mas esse, ô, Leão, falando sério, esse cara era um gênio, né, meu? Esse cara era sensacional. Meu, olha, uma mistura, e ele fazia tudo, cara. Mistura de instrumentos, batidas. Aí vai, morre ele, né? É, tudo esses funkeiros aí fazendo música, né? É uma pena, né? É uma pena. Não que eu queira que o funkeiro morra, mas pare de cantar, pelo menos. Seria um favor, Jornal. Um favor, porque, olha, isso é maravilhoso, isso que esse cara fez aqui, né? Né, Bia? Com certeza. Não. Né, Bia? Com certeza. Né, Bia? Ah, com certeza. Né, Bia? Ah, com certeza. Ai! Ah, o Bob, Bob Tripe, né? O Leão foi um artista mala, viu, Liguinho? Fominha. O quê? Ele não vai mais voltar, não, viu? Foi praga do povo. Olha aí, o cara. E praga e volta, Tabarato? Liguinho, o Leão, sem, tem o Rodrigo Ressute. Todos, 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 Paulo, seu madrugue. Não. Não tenho hora. Não tenho hora. Todo ferendo. Não. Não tenho hora. Todo ferendo. Até o chão, Bora-Florida. Até o chão, até o chão. Ó, o Leão. Leão, Leão. Eles chegaram. Chama, chama aí. Chama aí os Leleques. Vem pra cá, os Leleques. Ah, Leleque, Leque, Leque, Leque. Aí, mais um dia aqui com a gente. Não é isso? Leque, 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 Leque. Nacional. Mais hoje essa madruga dessa. Imagina, agora uma festa, uma viola do chato. Viu todo mundo, eu tô no pagode, agora tu mandou no funk. Ei, Leão, cê ama os Leleques do Mano, não. Cê brigou pelos Leleques uma vez, né? Sim, sim, mó treta. É, com o vereador lá, né? É. Eu quase bati o carro de Guinho. Por quê? Porque o Leleque falou girando, girando, pulado, eu fui tudo pulado. Nossa, nhonhonho. Meu, cara, isso não foi engraçado, cara. Gente, é só a escória mesmo, né? Vamos lá. E aí, Diguinho, eu tô aqui no backup, viu, Diguinho? Tô trabalhando com computação. Precisar? Toma aí, viu, Diguinho? Vamos lá, Diguinho. Parece um bando de bêbado, enfim, de balada esse campeonato, viu? E aí, Diguinho, bom dia, bom dia pra turma aí, hein? Aqui é Adriano Carreteiro, tô indo lá pra capital federal. Minha Nossa Senhora, só de falar em lá dá até medo. Cuidado, hein? Ali é o lugar que tem bandido, hein? Ali tem muito bandido. Rapaz, e vocês cantando, hein, velho? Pelo amor de Deus, graças a Deus que vocês são radialistas, fazem alegria. Porque se fosse depender da música, seriam mais alguns passando necessidade. Vai cantar mal assim lá adiante. Nossa, tá com arraxada. Mas isso aí são os caras, gente boa demais. Bom dia pra todos. Obrigado. Fiquem com Deus. Ô, Inhôio, manda aí a cavaquinho aí pra mim, a música. Ô, Diguinho, eu tô paradinho e a internet aqui onde eu tô não tá pegando pra variar, né? Ah, mas depois cê manda? Mando, mando sim, Diguinho. Tá, depois eu te passo um e-mail ou um WhatsApp do Pedro. Sim, manda pra mim que eu já tenho caminho pra ele. A gente edita e deixa aqui pra tocar todo dia. Mando, mando sim, Diguinho. Manda mais músicas. É, mas toca mais... Quando eu tiver em casa, aí a gente faz um ao vivo, Diguinho. Vai ser muito legal. Olha ele aí, ó. Meu, Inhôio é sambista, cara. Gostei de ver. E aí, tem. E aí, tem. E aí, tem. Obrigado.